E olha, vamos conferir o que será destaque hoje aqui no Foca. Olha, deputado, diz que os municípios da região sofrem com a falta de investimentos do governo do estado por aqui. Que coisa. E olha aí, mais um acidente com vítima fatal naquele desvio, bem próximo de Meritituba. Olha, até quando, hein? Tem que morrer pessoas lá para que se resolva aquele problema lá que é seríssimo, né? Olha, a jovem foi assassinada a facadas no bairro da Liberdade. Mais precisamente lá na Praça da Liberdade. E olha, carroceiro foi preso por tentativa de estupro. Ele foi parar na seccional de polícia. E tem mais, hein? Você assiste hoje, né? Um clipe especial pela passagem do Dia do Soldado. Você vai conferir aqui no Foca tudo isso e muito mais comigo. Após o intervalo, eu volto lá e cai rapidola. Mas olha, deputados estiveram aqui na sessão itinerante e o deputado Raimundo Santos, ele falou sobre os problemas enfrentados aqui na nossa região. Principalmente com relação à questão de investimentos aqui para a região, para os municípios aqui da região e que não chegam assim como deveriam, né? Por parte do governo do estado. Vamos ouvir o que ele diz. Cada um dos 38 deputados que participaram da sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Estado aqui em Taituba perceberam que a grande maioria das demandas apresentadas pela população são comuns a todos os municípios que formam a região do Tapajós. E que muitos desses problemas independem da vontade do prefeito para serem solucionados. Essa foi uma das observações feitas pelo deputado Raimundo Santos logo após o encerramento da sessão itinerante. O deputado apontou, por exemplo, a falta de produção de alimentos aqui na região e disse que essa questão precisa ser discutida com o governo do estado. Precisa produzir quase tudo, segundo nós ouvimos, naquilo que eu estou afirmando, a população mesmo afirmou, quase tudo o que se come se compra de fora. Isso gera emprego lá fora, isso faz com que a renda não circule aqui e é preciso que se cuide disso com um olhar de estado. E esse olhar de estado, daqui para frente, ele vai ser apresentado pelo poder legislativo. Todos os deputados ficaram muito sensibilizados com aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos, aquilo que nós sentimos aqui. Raimundo Santos lembrou ainda que a reclamação mais ouvida pelos deputados nessa sessão foi contra a Celpa. Além do preço da tarifa, os consumidores da Celpa disseram que não suportam conviver mais com as constantes interrupções de energia. Durante a nossa sessão, por exemplo, de vez em quando a energia elétrica faltava. A população se queixava que não tinha energia e daqui a pouco faltava a luz. Então, nós não apenas ouvimos, mas nós sentimos, nós vimos, nós contemplamos as queixas na prática. Então, nesse sentido, eu acho que o saldo aqui é muito positivo. Nós saímos daqui com o compromisso de todos os parlamentares se esforçarem, darem as mãos, no sentido de que as demandas principais que nós aqui estamos colhendo, nós vamos levar à frente. Creio que a história aqui, não só de Itatubo, mas da região toda do Tapajós, será com certeza uma outra história. Parabéns está o presidente Márcio Miranda, que foi o autor que implementou essa ideia de levar a Assembleia, sair da Assembleia lá da capital e levá-la ao interior, aonde está a população. Antes, falando ainda do Hospital Regional, só para lembrar que daqui a pouco você vai ouvir muito falar em aditivo. Aditivo é que a empresa diz, ah, estou precisando de mais dinheiro. Aí o governo tem que colocar mais dinheiro. São os famosos aditivos, né? Que aconteceu tanto lá com aquela praça lá, céu, lá do bairro da Floresta, que até hoje não chegou ao seu final. É aditivo para cá, aditivo para ali, aditivo para cá e nunca que foi concluído lá a praça, céu, lá do bairro da Floresta, né? Mas olha, outro problema seríssimo que a gente vem acompanhando já há algum tempo é aquele desvio ali da rodovia transamazônica próximo à Miritituba. Mortes constantemente já ocorrem ali devido àquele desvio que foi feito lá, já que a parte do asfalto cedeu da rodovia, fizeram ateu e nunca foi consertado. E mais um acidente que aconteceu agora, final de semana, com vítima fatal. Vamos conferir. Localizado a cerca de dois quilômetros do distrito de Miritituba, na rodovia transamazônica, o desvio foi construído depois que o asfalto cedeu. Mas o que deveria ser apenas uma providência temporária, já dura mais de três anos. Só neste local já aconteceram dezenas de acidentes, envolvendo caminhões, carretas e outros veículos pesados. Há duas semanas, a caçamba carregada com areia não conseguiu subir a ladeira e se precipitou na margem da estrada. Agora, mais um acidente com proporções graves aconteceu no desvio. Era tarde de domingo, quando o condutor desta caminhonete perdeu o controle do veículo, depois que os freios falharam. Os pneus da caminhonete ficaram para cima. Um homem, que foi identificado apenas pelo prenome Vinícius, que viajava de carona na carroceria, foi atirado para fora do veículo e morreu no local. A vítima estaria vindo de um velório na cidade de Trairão, com destino a Itaituba. Vários curiosos se juntaram para acompanhar a operação de retirada do veículo e a remoção do corpo da vítima. Parece que eram seis pessoas, cinco na cabine e uma, que é a vítima fatal, estava atrás. E segundo informações das vítimas, parece-me que faltou freio. Havia uma carreta também aqui que estava subindo aí e teve essa fatalidade. Foi tentar um, desviar do outro e caiu aí nessa ribanceira. Este trecho da rodovia transamazônica já é temido por quem trafega por aqui. É grande o risco de acidentes, mas nunca foi tomada uma providência para resolver a situação, que se torna cada vez mais grave. O nono bec, responsável pelas obras na rodovia entre Meritituba e o distrito de Campo Verde, não se pronuncia a respeito deste trecho. E o DENIT nunca respondeu às tentativas de contato da nossa produção. Enquanto isso, cresce a revolta entre os moradores das proximidades, que vivem testemunhando tragédias que poderiam ser evitadas. Até quando, até quando vai ficar acontecendo isso aqui e as nossas autoridades não tomam providência? Gente, a gente fica indignado, mas sem palavras, porque quantas vezes, quantas reuniões nós já fizemos pedindo para que se consertasse essa ladeira, para que se fizesse esse trabalho, mais uma família, mais uns filhos que ficaram agora sem seu pai. Mas olha, a professora Ana Galúcio falou da programação que será desenvolvida pela PAI na semana dedicada aos excepcionais. A partir das 14 horas, nós vamos estar aqui na abertura oficial da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2015. Qual é a programação que a PAI vai desenvolver? Nós temos a programação durante toda a semana, hoje à tarde nós temos a nossa abertura, saindo daqui nós temos programado uma caminhada no centro da cidade, com todas as famílias, os alunos daqui, a gente vai descer para lá, hoje à tardinha. Amanhã, terça-feira, nós temos os nossos jogos lá no ginásio municipal. E a campanha, a semana, tem um tema também, né? Exatamente. Esse ano nós estamos com o tema Inclusão se conquista com autonomia, que é justamente a missão da PAI, para que os nossos alunos, eles conquistem essa autonomia, não só na vida escolar, mas na vida como um todo. Então essa programação é extensiva também a toda a sociedade, né? A todos estão convidados para a abertura hoje, amanhã no ginásio. Quinta-feira nós vamos para aquele passeio à Praia do Paranamirim, né? E na sexta-feira, pela tarde, na barraca de eventos, nós vamos ter a nossa exposição, o nosso bazar. Também vamos ter a apresentação cultural de alunos, tanto da PAI como das demais escolas que tem aluno incluso. E sábado nós temos a nossa feijoada, né? Vou fazer um pequeno intervalo e vou voltar falando da morte do jovem ocorrida lá na Praça da Liberdade, hein? Que coisa, mais um crime de um jovem ocorrido no bairro da Liberdade, você confere já já, após o intervalo. Mas olha, mais um crime ocorreu ontem no bairro da Liberdade, lá na Praça da Liberdade, né? A polícia está apurando o caso, mas o Mauro tem mais informações. Matheus Calede Furtado Queiroz tinha 18 anos de idade e era conhecido por sua irreverência. O jovem trabalhava em uma peixaria para ajudar a família e costumava se reunir com amigos às proximidades de onde morava, na sétima travessa do bairro da Liberdade. Segundo informações de testemunhas, era por volta das 20 horas de domingo, quando Matheus Calede se envolveu em uma briga com um rapaz, identificado apenas pelo apelido Peitão. O oponente de Calede estaria armado com uma faca, mas teria sido induzido a largar a arma. Quando percebeu que estava em desvantagem, Peitão voltou a se armar e desferiu dois violentos golpes no peito de Matheus. As marcas de sangue ainda estão espalhadas pelo chão da praça. Testemunhas informaram ainda que, mesmo ferido, o jovem caminhou em direção à sua casa, parando na esquina onde há uma igreja evangélica. Um outro rapaz, que passava de moto, se ofereceu para conduzir o ferido para avaliação médica no hospital municipal. Matheus Calede foi atendido, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu em seguida. O corpo do jovem foi removido para procedimento de necropsia no centro de perícias do Instituto Renato Chaves. O caso foi registrado na seccional de polícia e a equipe de plantão instaurou o procedimento para investigar as circunstâncias do que aparenta ter sido um crime de lesão corporal de natureza grave que evoluiu para homicídio. Você vai conferir agora um clipe especial, feito com todo carinho pela nossa produção, pela passagem do Dia do Soldado. Vamos conferir. Nesta terça-feira, dia 25, será comemorado o Dia do Soldado. Essa data é escolhida para homenagear o trabalho dos membros do Exército Brasileiro. Foi instituída em homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, patrono do Exército Brasileiro. Nascido em 25 de agosto de 1803. Com pouco mais de 20 anos, já era capitão. Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, lutou e defendeu o Brasil em confrontos externos e internos. Aqui em Itaituba, o Exército sempre é lembrado pela presença constante na comunidade, apoiando eventos sociais e culturais, através da sua banda musical. Em 2007, a banda chegou a gravar um CD com o título O Guardião em hinos, canções e emoções. O CD trouxe joias preciosas, como a Aquarela do Brasil, dobrada do Barão do Rio Branco, duas preciosidades do item canções da Atleta Pajuara, entre outras. Mas o que foi marcante mesmo nesse trabalho foi a canção do 53 Bis, música composta pelo poeta Jeconias Miranda e arranjos do Stefano Araújo. E você vai poder acompanhar agora um clipe especial dessa canção com a banda do 53 Bis e a interpretação do próprio compositor. Meu coração brasileiro, é guerreiro e varonil. Nesta caserna pujante, sou bom infante da pátria, mãe gentil. Na margem do verde rio, com muito brilho, está meu batalhão, com dinamismo defendendo a nossa pátria, como fez Felipe Camarão. Por um futuro triunfante, se for preciso lutar e vencer. Sampaio, herói da infantaria, com bravura sempre venceu. Pelo ideal e coragem, sua imagem, vive no apogeu. A exemplo de Pedro Teixeira, o nosso lema é vencer onde estiver. Em nosso peito carregamos a bandeira, sem perjúrio a nossa fé. Marchemos soldados sempre avante, a nossa pátria enaltecer. Por um futuro triunfante, se for preciso lutar e vencer. Por um futuro triunfante, se for preciso lutar e vencer. O 53 Batalhão de Infantaria e Selva, assediado em Itaituba, prepara uma vasta programação para comemorar a Semana do Soldado. A programação começa com a formatura no pátio do quartel, corrida do soldado, tocata da banda, palestra em escolas e outras atividades. O subcomandante Matoso falou sobre os preparativos. Eu estou aqui com o subcomandante Matoso, que vai falar sobre essa programação da Semana do Soldado. Tanto aqui, o 53 Bis, como a programação que se estenderá até a orla da cidade. Subcomandante, como será essa programação? Na terça-feira, que é o dia proponente dito, nós vamos ter uma formatura aqui, às 8h30, aqui no batalhão. Contará com a presença de escolas, inclusive é uma escola de barreiras, e autoridades locais, municipais. Nós teremos, depois da terça-feira dessa formatura, na quarta-feira, durante a semana, teremos algumas atividades internas. Então, teremos aí uma corrida interna, chamamos de corrida do soldado, do patriota. Ela consiste em um revezamento com fuzil, a caos cultuona, aqui dentro do quartel. Na quinta-feira, pela manhã, é a corrida do soldado, propriamente dita. É aquela corrida tradicional que o exército, o batalhão se reúne, lá na área da Z de Cabo de Soldados, e ele parte para a orla, faz uma corrida, um percurso, todo o batalhão em forma, em caos cultuona. E a quinta, à noite, a partir das 19h, teremos a apresentação da banda na barraca de eventos. Essa apresentação também vai contar com alunos do Colégio Anchieta, em torno de 12 alunos, que vão realizar danças ao longo de algumas apresentações, de algumas músicas. Então, por exemplo, música com o canimbó, então eles vão dançar. E também, compondo a banda, nós teremos alunos músicos do Instituto Federal do Pará, o IFPA, que vão estar acompanhando também. Então, toda a população está convidada, a ideia é confraternizar, além de haver uma confraternização do exército com a população local, para essa atividade, que é o principal, que é a apresentação da banda de música. O maestro da banda, Tenente Gilson, afirma que um vasto repertório está sendo ensaiado para a apresentação da banda na orla da cidade. Com certeza, a banda de música tem até oferecido um repertório bem diferenciado. Nós vamos apresentar tema de filme, música da caribenha, mamos, salsa, é uma coletanha do Michael Jackson, bem diferenciado também. E as músicas também regionais, aqui, o Carimbó do Pinduca. Convidamos também um grupo da cidade de dança folclórica para apresentar, fazer uma apresentação também nesse momento aí da música, a música que é regional, né? Para fazer uma coisa diferenciada na cidade, para mostrar mais, para a cultura, né? Divulgar a cultura e divulgar também o nosso trabalho como banda de música. A banda de música, além disso, ela presta serviço também para a sociedade, a sociedade, divulgar a música, a arte, né? E a banda também, ela pode ser usada também pela própria sociedade, usando ela como parte cívica nas escolas, fazendo hasteamento no pavilhão, cantando no Iro Nacional. Então, a banda de música, ela não fica propriamente restrita dentro do quartel. Ela sempre está aqui para apoiar a sociedade nessas diversas atividades. Em nosso peito carregamos a bandeira, sem perjúrio a nossa fé. Machemos soldados sempre avante, a nossa pátria enaltecer. Por um futuro triunfante, se for preciso lutar e vencer. Por um futuro triunfante, se for preciso lutar e vencer. Vamos agora a Novo Progresso com o repórter José Barros. A população está cobrando a implantação, por parte do Tribunal de Justiça, de um juiz titular para a comarca do município de Novo Progresso. O Fórum de Novo Progresso possui cerca de 15 mil processos em tramitação. Desses, alguns já se arrastam há vários anos, sem um acompanhamento regular por um juiz que atenda a comarca. Com a saída da juiz Elaine Neves, o município voltou a ser atendido por um juiz substituto, que vem ao município em períodos determinados. Nesta última visita do juiz substituto Roberto Rodrigues Brito Júnior, Novo Progresso já estava há mais de 40 dias sem receber a presença de um magistrado. Das 107 comarcas do Estado, a de Novo Progresso está entre as 15 que mais arrecadam para o Tribunal de Justiça do Estado, tendo condições de manter suas despesas com juízes titulares. No mês de julho deste ano, o município recebeu o promotor Luiz Alberto Almeida, recém nomeado pelo Ministério Público do Estado. Nomeação que aconteceu depois de muitos pedidos da sociedade civil organizada. Parte do problema da comarca foi solucionado com essa nomeação. Porém, a ausência de um juiz deixa fragilizado quem depende da justiça para o trabalho cotidiano, como é o caso do Conselho Tutelar, que realizou vários procedimentos ao longo do ano passado. Porém, muitos processos acabaram deixados de lado. O testemunho de vítimas e o empenho dos conselheiros não foi o suficiente para pôr os culpados atrás das grades. A ausência de um juiz para homologar as prisões, dentro de um prazo hábil determinado por lei, atrapalhou o andamento dos processos. No ano passado, vários casos de abuso sexual contra menores foram lavrados e poucos são os réus que foram presos ou julgados. Inúmeros processos que foram encaminhados para o Ministério Público, o Poder Judiciário, ficaram parados, sem resposta. E o Conselho Tutelar não tem como comunicar à sociedade em si dos resultados desses processos pela falta de juiz na nossa comarca. Não é só o caso de estrupo, não só de violência, mas os casos de negligência também ficam parados. A gente está com várias meninas entre 10 a 13 anos de idade que estão fora da sala de aula, que a mãe não tem mais controle sobre essas crianças. E nós precisamos de uma decisão do Poder Judiciário, do Ministério Público. E mais uma vez eu falo a vocês e a comunidade em geral que a ausência do juiz em nossa comarca faz uma grande diferença, faz uma enorme diferença, porque não tem onde recorrer. Sai do Conselho Tutelar é Poder Judiciário e Ministério Público. É só eles que podem rever e ver o trabalho do Conselho Tutelar. Então a ausência deles acaba prejudicando o nosso trabalho. A OAB, subsede de Novo Progresso, está mobilizada e cobra a titularização de um juiz, além da instalação da segunda vara criada pelo Tribunal de Justiça do Estado em 2010 e que jamais funcionou. E com a atividade desta segunda vara, a vinda de outro magistrado também se faz necessária. A solicitação da OAB é para uma comarca que possui cerca de 50 mil habitantes e que além de Novo Progresso, atende o distrito de Castelo de Sonhos, que faz parte do município de Altamira e alguns garimpos da região de Itaituba. Realmente a cidade necessita de um juiz titular, embora estejamos aí contando com o doutor Roberto, um excelente juiz que vem aí empreendendo inúmeros esforços para que dê um trâmite mais regular para os aproximadamente 15 mil processos que estão em trâmite em nossa comarca. Nós realmente precisamos de um juiz titular que fique na comarca permanentemente. E também estamos buscando a instalação da segunda vara, que já foi criada, mas que falta ser instalada pelo Tribunal, que após instalar a segunda vara, tem que mandar também um outro magistrado. Pois com a segunda vara instalada e dois juízes permanentes na comarca, creio que aí sim teremos condições de oferecer um atendimento adequado para toda a sociedade local e regional, pois a região de Novo Progresso, creio que desde Castelo dos Sonhos e até mesmo desde a divisa com o estado do Mato Grosso até próximo do riozinho das Arraias, que se estende por mais de 70 quilômetros sentido Itaituba, deve abranger uma população de aproximadamente uns 50 mil habitantes que dependem da comarca de Novo Progresso, do fórum de Novo Progresso. Temos conhecimento que 94 juízes foram aprovados recentemente em um concurso feito pelo Tribunal de Justiça do Pará, mas esses juízes ainda não foram nomeados. Então isso é um trâmite interno do Tribunal, que infelizmente eu não tenho acesso a essas informações, mas agora no final do mês estarei indo até Belém e juntamente com a Seccional, com os diretores da Seccional, vamos entrar em contato com o Tribunal de Justiça para reivindicar aí essa titularidade de um juiz para Novo Progresso, bem como que sejam adotadas providências para que seja realizada a instalação da segunda vara em nosso país. Mas olha, um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio. Vamos conferir a matéria com ele, Mauro Torres. A equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros chegou ao local logo depois de ser acionada para dar atendimento a uma vítima de esfaqueamento. Anderson Araújo de Castro, de 25 anos, agonizava depois de ter sido atingido no pescoço. Segundo testemunhas, Anderson estava sentado em uma cadeira quando foi agredido por um homem de 22 anos que já é velho conhecido da polícia. Gessé de Souza Machado já tem diversas passagens pela delegacia por envolvimento em vários crimes. A faca usada na agressão ficou reduzida a três pedaços, o que dá uma ideia da violência. Gessé foi localizado e dominado por uma guarnição da Polícia Militar que fez a apresentação do acusado na seccional de polícia. Anderson Araújo de Castro foi atendido no local e conduzido para avaliação médica no hospital municipal, onde foi medicado e recebeu alta. O quadro clínico da vítima foi considerado sem risco. Mesmo ferido no pescoço, Anderson compareceu à seccional de polícia para registrar o boletim de ocorrência. O acusado permanece recolhido à cela temporária da seccional, aguardando o posicionamento da justiça. O Gessé foi autorado em flagrante por tentativa de homicídio e nós agora também vamos aguardar a manifestação da justiça. Se vai homologar e decretar a custódia preventiva dessa pessoa ou não. Até porque esse Gessé se mostra ser uma pessoa perigosa, né? Sim, principalmente porque trata-se de uma pessoa que é comprovadamente viciada em drogas e ao misturar esse tipo de produto com álcool tende a ficar bastante agressivo. Valnir Brita acompanhou mais uma formatura da FAI e você acompanha agora. A Faculdade de Itaituba comemorou mais uma data festiva e importante para os 12 anos de atuação junto à sociedade itaitubense. A solenidade de formatura aconteceu na noite de sábado e contemplou duas novas turmas nas áreas educacionais de licenciatura plena em pedagogia e licenciatura plena em história. De 2007 até agora, a FAI já conta com 1.164 formados em 5 cursos da instituição. Administração, Ciências Contábeis, História, Letras e Pedagogia. Entretanto, no sábado foram apresentados mais 16 licenciados plenos em pedagogia e 5 licenciados plenos em história, totalizando 21 novos profissionais para Itaituba e região. Estou muito feliz por estar aqui concluindo esse momento e estar participando. Agradeço muito a instituição ter promovido isso, todo o corpo docente, os professores, ao financeiro pela paciência que teve, todos os nossos colegas. Eu quero agradecer e dizer muito obrigado aos meus familiares que também vieram prestigiar esse momento. Depois de tantas batalhas que passamos juntos, uma turma que começou com vários alunos e hoje terminamos só um pouco deles, mas graças a Deus a gente acabou terminando. E assim, a felicidade é muito grande porque a gente sabe que não é fácil para todos, é muito difícil, são pessoas que vieram das comunidades rurais, que vieram da zona rural, dos municípios mais distantes da nossa região e que estão hoje aqui realizando um sonho, um sonho que é construído junto com a nossa família, junto com a faculdade e para nós é um momento especial. É imenso, assim, a alegria, não tem nem palavras para expressar, porque foram quatro anos de lutas, de garra, determinação, muitos desafios foram superados e estamos aqui hoje e concluímos, vencemos. Os coordenadores dos cursos falaram da preocupação da instituição em estar sempre buscando o melhor para os seus acadêmicos e da satisfação em entregar novos profissionais aptos a atuar em qualquer lugar do território nacional. Todos eles que já passaram por concurso público, todos conseguiram aprovação e já estão atuando em vários municípios da redondeza. Não tem nenhum discente de história que esteja desempregado. É muito significativo uma instituição de ensino superior, depois de quatro anos trabalhando com os alunos, entregá-los agora para a sociedade, para que eles possam prestar um trabalho social, um trabalho crítico, um trabalho do resgate dos valores humanos. Então é um motivo de satisfação para eles, primeiramente, para a instituição, para nós professores que colaboramos nessa formação. O diretor da faculdade se mostrou satisfeito com a parceria entre professores e alunos que tem contribuído para o sucesso da instituição. Mais uma vez, fecha-se com chave de ouro, a quantidade de alunos de curso de história e de pedagogia que se formaram, toda a licenciatura plena. A gente fica contente por isso, porque a gente vê esses meninos iniciarem um dia desse e hoje eles estão se formando, sabe? É hoje todo desenvolvido, todos soltos, todos aí, que tem condição de enfrentar o mercado de trabalho da melhor forma possível. Se fizer concurso, todos passam. Então eu fico feliz por isso. Os formandos deixaram uma mensagem para aqueles que ainda estão começando e os que sonham em entrar para a faculdade. Não desistam dos seus sonhos. Cada um tem um sonho a ser realizado. E não desista diante da dificuldade. Prossiga, que vale muito a pena. Não desistam, porque hoje sou eu, amanhã pode ser você a estar aqui. Vitória, ela vem. Uma frase que a gente sempre costuma utilizar é que os covardes não vieram, os fracos fugirão pelos caminhos e só o vencedor chegará até o fim. E nós chegamos nesse fim. E qualquer pessoa pode chegar até esse fim. Basta ter força de vontade, que foi o que nós tivemos nesse final. Mas, olha, vamos falar de um acidente que ocorreu na Justo Xermon. Aliás, que os acidentes têm ocorrido constantemente e são preocupantes. No caso do acidente que aconteceu na manhã deste sábado no cruzamento da Avenida Belém com a Travessa Justo Xermon, mais uma vez se confirma que as pessoas muitas vezes não atentam para devidos cuidados com a sua própria vida. Um detalhe interessante que tem sido enfatizado aqui em Taituba é o caso dos condutores de motos clandestinos. Aquelas pessoas que simplesmente pegam uma moto e saem por aí transportando passageiros. O passageiro não conhece, não sabe de onde veio e, às vezes, estão fazendo um contrato de risco. Pode ter sido o que aconteceu na manhã do sábado, quando a dona Marcelene Castro de Souza, de 31 anos de idade, estava como passageira da moto que era conduzida pelo Jean Devan Souza dos Santos, de 33 anos. O Jean Devan, ele vinha pela Avenida Belém quando, no cruzamento com a Justo Xermon, ele avançou a preferencial e foi apanhado pelo carro que era conduzido por um rapaz, né? O rapaz, se não me engano, permaneceu no local, enfim. Mas aí, houve... as pessoas ficaram machucadas, né? Tanto o condutor da moto quanto a passageira, certo? E nesse caso, foi acionada uma equipe do Corpo de Bombeiros e o soldado Emerson foi até o local. Que situação lá, Emerson, que vocês viram na hora que vocês chegaram lá? Aparentava ser um acidente de risco grave, né? Mas quando foi verificado no local mesmo, já avaliado as vítimas, realmente ali o condutor estava consciente, a passageira também, ele apresentava apenas algumas escoriações nos membros inferiores e ela apresentava uma dor na região da parte posterior da cabeça e nos membros inferiores. O acidente poderia ter sido algo mais grave por envolver um carro e uma moto, né? Geralmente, quando a colisão, como foi a colisão da moto com o carro lateral, geralmente, quando pega a perna do condutor, da passageira, realmente há fratura. Eles tiveram realmente sorte. O que foi relatado por ele é que ele realmente atentou que estava errado, pois ele olhou, não prestou muita atenção na hora de atravessar a preferencial e não viu o veículo. Foi quando ele foi atingido pelo veículo e teve a colisão. Agora, em relação ao fato lá, não é uma função do Corpo de Bombeiros, naturalmente, né? É a função do órgão de trânsito. Mas foi testemunhas informaram que realmente o rapaz da moto avançou a preferencial? Não, o relato dele mesmo, que ele estava consciente. Ele falou, eu perguntei para ele o que havia ocorrido, se ele lembrava o que havia ocorrido, ele disse que simplesmente ele não viu o veículo na hora de atravessar ali naquele cruzamento e que o carro estava na preferencial e realmente teve a colisão. Está certo, mas não houve situação mais grave, a suspeita de fratura foi descartada? É, aparentemente não havia fraturas, apenas escoriações mesmo e algumas dores devido ao baque, à queda, mas aparentemente nada grave. Está certo. Atendimento dado pelo Corpo de Bombeiros, as vítimas foram conduzidas ao hospital municipal para avaliação médica, né, e pelo que disse aqui o soldado Emerson, estão fora de risco, certo? Mas fica o alerta, fica o alerta. Se é para pegar um serviço de transporte de passageiros, que se pegue um táxi, que se pegue um mototáxi, mas que seja devidamente legalizado. Porque muitas vezes a pessoa, com a intenção de economizar alguns reais, acaba colocando em risco a sua própria vida e o barato vai sair bem mais caro. Vou fazer um pequeno intervalo, vou voltar falando de Canta Juventude e também de Itaverão. Você confere já após o intervalo. Mas olha, carroceiro foi parar na seccional de polícia acusada de tentativa de estupro. A vítima seria uma criança de 11 anos de idade, né? A suspeita da polícia de que o carroceiro já teria usado essa criança em outras vezes. Francisco de Assis Moraes de Souza, de 41 anos de idade, foi preso pela guarnição do sargento Ozeias, depois de ser denunciado por suspeita de estupro contra um menino de apenas 11 anos de idade. O menino seria portador de necessidades especiais e a suspeita de que já tenha sido vítima do mesmo crime em outras vezes. A apresentação do suspeito foi feita ao plantão do escrivão Haroldo Macedo, que lavrou o procedimento para apurar a denúncia. Fomos procurados aqui na seccional de polícia por parentes da vítima, que é menor de idade, é uma vítima, é um rapazinho que tem necessidades especiais, a qual, passando a próxima residência dele, teria visto ele entrar em uma construção local erro. E aquilo chamou a atenção dessa pessoa, que é parente do menor, e o seguiu e, para sua surpresa, se deparou nessa construção, já com um homem que havia se despido e o atraía ao local, pressupondo-se que, certamente, ele já pretendia manter relações sexuais com aquela pessoa. O sargento da polícia militar relatou que Francisco foi visto por uma tia da criança entrando em uma construção acompanhado pelo menino. A tia desconfiou da atitude suspeita e foi até o local, onde encontrou o acusado e a criança sem roupas. De imediato, a tia acionou a polícia, que fez algumas incursões pelo local, e encontrou Francisco, que não reagiu, e foi conduzido para a apresentação. Foi preso lá e está sendo apresentado aqui na delegacia. Agora, no momento da abordagem e da apreensão do rapaz, ele relatou alguma coisa à polícia militar? Ele disse que estaria lá naquele local apenas fazendo necessidade, que não estaria fazendo nada com essa criança, abusando sexualmente. Ele teria alguma passagem pela polícia já? Desconheço. Não conheço ele em relação à passagem aqui pela delegacia. A informação de que Francisco já teria cometido o mesmo crime contra o menino está sendo apurada pela polícia, mas o acusado já desceu para a cadeia pública. Antes de ser transferido, Francisco conversou com a reportagem e negou o envolvimento no crime. O que tem sido o motivo que a polícia militar te trouxe para a seccional? Eu não tenho nem o que falar, não, o quê? Neste momento ele está sendo acusado de tentativa de estupro, você confirma isso? Não, não fiz nada não disso, não. E em relação ao menino lá, por que o senhor estava já praticamente sem roupa? Não, não estava sem roupa não. E olha, o maior festival de música gospel do Oeste do Pará, vem aí, já tem data marcada, será dia 14 de novembro. Valorizar música evangélica em todas as suas modalidades, estilos, ritmos e melodias. Reafirmar o compromisso da evangelização através das mensagens musicais. Criar espaço para a manifestação da expressão da fé cristã. Incentivar os compositores, cantores, arranjadores e músicos a expressar seus dons e criatividades. Integrar os jovens evangélicos das mais diferentes igrejas desta cidade. São alguns dos objetivos do Canta Juventude, que já tem data marcada para a edição 2015. Será dia 14 de novembro. O Canta Juventude é uma idealização e realização da Igreja de Deus na Amazônia. As inscrições já estão abertas na Secretaria da Igreja e na Calçadeira Itaituba com o Neve. Mas olha, ontem mais uma etapa do Itaverão na Praia do Paranamiri. Verão. Época muito aguardada pelos banistas. Aqui em Itaituba, é no Paranamiri que a festa acontece durante o mês de agosto. Quando chega o domingo, a família itaitubense embarca rumo à praia, que fica a cerca de 20 minutos de barco saindo da frente da cidade. A estrutura de som e palco montados na praia adverte o público, com a participação da banda Altidó. O sol forte e o clima quente, além das bonitas águas esverdeadas do Rio Tapajós, foi a soma perfeita para os participantes da terceira etapa do Itaverão 2015 aproveitarem ao máximo. Aqui todos banharam, dançaram, fizeram uma festa entre amigos e, acima de tudo, se divertiram. As imagens aéreas capturadas pelo cinegrafista Arlisson Souza revelam ainda mais as belezas naturais proporcionadas pelo Rio Tapajós. Semana que vem, o evento encerra. A última etapa do Itaverão acontece no próximo domingo e a expectativa dos organizadores é de que um público maior compareça. A nossa dica para você que está afim de curtir a praia é usar protetor solar, tomar bastante líquido e tomar banho somente na área delineada pelos bombeiros. Ah, e ao embarcar, usar sempre o colete Salva Vidas. Olha, o público foi bem menor do que no domingo anterior, né? Domingo que vem tem a última etapa, mas nós recebemos aqui várias ligações de pessoas que foram ontem lá na praia do Paraná-Mirí. Não é reclamando, mas dizendo que o preço dos produtos ofertados lá na praia estão altíssimos, né? E que dá uma freada no pessoal que está indo para lá. E as pessoas também estão pedindo que a coordenação do Itaverão leve o evento também para a praia do Caçador, praia do Sapo também, porque o pessoal daqui da cidade gostariam de ver também os eventos nesses dois locais, pelo menos mais próximos aqui da cidade. É hora de quê? É hora de ir embora. Agora não tem jeito. Vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, prometendo voltar amanhã. Tô indo embora. Tchau, tchau. Até amanhã.